Olá pessoas queridas tudo bem tudo bom hoje nós vamos falar sobre o arme a energia do amor eu vou ter uma convidada e nós vamos falar sobre energia mas antes eu vou ler uma definição do amor eu peguei esse livrinho aqui ó terapia do amor onde ele fala assim já vou ter algumas alguns elementos estranhos aqui na frente vamos lá dessa bonita e a definição do amor é assim amor sentimento de afeição profundo e terno fonte sem forte sentimento de boa vontade e compromisso amar sentir sincera afeição compaixão e respeito por alguém e essa é a definição definição de amor e aqui nós vamos fazer vamos falar fazer algumas definições usando essa definição em várias situações tipo o amor da família o amor de homem-mulher amor por você amor próprio então nós vamos fazer algumas colocações e aí você vai poder participar participar dessa nossa Live tô esperando a minha convidada para entrar também e para quem não me conhece eu sou Silvia Carinji terapeuta taróloga consultora de Feng Shui eu tenho este canal eu tenho um outro canal que é esse Carinji consultorias lá eu vou falar só sobre Feng Shui aqui neste Silvia Carinji terapeuta são vários temas diversificados ok eu espero que vocês fiquem até o final da nossa Live e aí eu vou convidar algumas pessoas para participar para dar seus depoimentos falar o que que é o amor para elas e tudo mais ok é até numa das chamadas eu eu cantei aquele Felipe da cena é o amor é uma flor que nasce no chão da verdade e outro dia nós eu e a Marilene fizemos uma Live na semana passada e ela cantou sobre o amor também é o amor o que é o amor para você amor 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 nós vamos ter logo logo também um workshop eu só vai ver o tema eu e a Marilene vamos fazer um workshop três dias segunda quarta e sexta um tema aulas gratuitas para vocês e vão ser três aulas tá e a minha convidada chegou bom então assim vamos então mediante se essa definição de amor que é esse sentimento de afeição profundo eterno nós vamos fazer a nossa Live tudo bom Olá tudo bom tudo bom você tá me ouvindo com fone hoje não vou conseguir não vou conseguir fazer por causa do celular ele fica torto tudo bom tudo bom consegue 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 não consegue fazer o que não é por causa do fone causa daqueles barulhos que dá quando tá sem fone mas eu tô sem fone porque senão a gente não vai conseguir fazer eu tava falando de um livrinho que eu achei aqui muito interessante sobre o amor né que é esse aqui ó a terapia do amor e até eu vou ler um um negocinho pequenininho que ela coloca assim o amor é um amor é lúdico e cada situação vai ser um tipo de amor né assim mas o amor eu eu resumo assim né a força da coesão de tudo que existe amor agrega então seja do que do jeito que for se tá agregando amor né sim amor de pai amor de filho amor pelos pets todos os tipos de amor e aí e aí se apresente eu tô tomando um café eu acabei de atender é eu sou a Eliane Frank Cardoso eu sou astróloga radiestesista terapeuta holística atendo em São Paulo formo terapeuta de operadores de mesa cósmica estelar jogo runas joga tarô enfim tem um trabalho ligado a essa a manutenção é das energias positivas aqui no planeta nesse momento tão é incrível que a gente tá vivendo né de transição e aí é isso acabar uma vez por mês estamos sempre aqui eu com a minha amiga Silvia ela me convida e cá estou eu cada semana um tema diferente pra gente falar na nossa última nosso último encontro a gente fala um pouquinho de amor amor e eu acho que amor é o tema amor é o momento né ano de vênus até o final de 2021 então quanto mais a gente vibra amor mais feliz a gente é então vibramos pois amor em todas as frequências como que funciona o amor nesse período retrógrado na verdade o amor funciona sempre dando do mesmo jeito o amor enquanto uma vibração né o que acontece é que quando os planetas estão retrógrados é assim o que que é um retrógrado um planeta retrógrado é um planeta que não está na velocidade normal dele ao redor do sol durante um determinado período então quando a gente tá na estrada que a gente todo mundo passa por isso né a gente vê que alguns para a sensação que a gente tem é que alguns a árvore carro andam para trás não andam para trás eles só estão numa velocidade diferente da velocidade usual quando a gente tem uma velocidade a gente vê de um jeito quando a gente tem uma outra velocidade a gente vê de um outro jeito então é uma ilusão é uma ilusão de ótica isso e aí a mesma coisa os planetas então um planeta para frente ele tá numa velocidade mais acelerada quando ele fica retrógrado ele fica mais lento então dentro do campo de regência daquele planeta a gente vai ter um tipo de olhar diferente para aquela energia então quando é que a gente sente que temos um planeta retrógrado mexendo com essas questões amorosas quando a gente fala de vênus quando vênus tá retrógrado não é o caso hoje a gente tem mercúrio retrógrado e mercúrio ele fala ele rege o que ele rege os campos de conhecimento de comunicação de aparelhos eletroeletrônicos então os nossos celulares as empresas de comunicação tudo isso é o campo de mercúrio os bancos de dados né então como mercúrio retrógrado a gente pode ter uma dificuldade no entendimento da informação atrasos a internet sai do ar com frequência isso não é uma questão Silvia ou Eliane é uma questão global o planeta inteiro vive nisso então a gente brinca muito eu agora dessa vez eu não postei eu sempre posto um meme que é que são três meninos em cima da moto e um dizer que diz aqui uma frase que é assim é os meus ex-namorados esperando mercúrio retrógrado para entrarem na minha mente porque mercúrio no religião mente então mercúrio retrógrado ele não tá funcionando como ele deveria ele está meio esquisito ele tá captando algumas energias que não são as energias dele então a chance da gente embarcar numa ilusão muito grande então assim o amor da vida não tá no passado ele tá no hoje ou você não conhece e aí vem uma pegadinha dos doentes né ou da ex que nossa estou pensando em você claro tem algo tá pendente né então é uma ilusão a ilusão do amor então mercúrio retrógrado traz a ilusão do amor a ilusão da paixão a ilusão da continuidade das histórias mercúrio retrógrado ele não fala de nada que tem a continuidade ele trava o processo por isso que a gente orienta não comprar nada não comprar apartamento não comprar nada nada na internet até o que aquilo que chega com mercúrio retrógrado vem com problema então não vale a pena é muito estresse é só por isso então assim conheceu alguém no Tinder não vai rolar já não já não rolaria né já era difícil rolar com mercúrio retrógrado então vai durar um tempo mas a gente não busca né o ser humano ele não busca as coisas por um tempo a gente tem uma necessidade de eternidade em tudo então com mercúrio retrógrado vai ser nada eterno vai ser tudo curto é por isso que mexe com a questão do amor só os outros planetas não mexem tanto nesse campo eles vão atuar em outros campos eles vão trazer questões do passado para a gente resolver coisas que não estão resolvidas ainda e aí acaba não desapegando da situação que deveria ser desapegado sim e aí tem aqueles bolos enormes e aí nossa é assim é eu tava falando sobre isso hoje ah no atendimento mercúrio retrógrado ele não é uma energia boa para você começar a trabalhar numa empresa e é dificilmente um processo seletivo com mercúrio retrógrado vai ter continuidade acontece mas não é tão comum só que é incrível a quantidade de vaga que aparece com mercúrio retrógrado e dessas vagas 10% vão ser preenchidas as outras 90 vão sumir que são ilusão mas é incrível porque há muitas empresas que abrem vaga nesse período claro não tem um astrólogo ali para orientar e nem tem esse entendimento de que isso é necessário né sim mas quem dera a gente aprendesse na escola a gente seria tão feliz todo mundo as escolhas iam ser diferentes sim porque seriam mais verdadeiras dentro dos projetos né dos propósitos espirituais de cada um e dos projetos de vida de cada um você saber o que você nasceu para fazer seria muito é muito mais fácil do que você descobrir com 50 anos que você estudou em vão porque você não está feliz né e aí mesmo você gostando daquilo que você faz né que aí é o amor que você coloca né é tem que ser pelo amor sabe eu eu aprendi isso muito nova que hoje a gente trabalhava com algo que assim quando você trabalha com qualquer coisa você não gosta daquilo que você faz então a chance de você no decorrer da vida ir para uma depressão é altíssima a depressão ela é essa desconexão com a vida ela é a desconexão com o propósito ela é a desconexão com o melhor de si mesmo né se você sabe o que você está fazendo aqui fica muito melhor para você direcionar as energias porque a gente só vai conseguir viver aquilo que o espírito escolheu esse livre arbítrio ele é relativo ao espírito ele não é da nossa cabeça eu quero ser médico eu vou lá e vou ser médico não é assim que funciona mas assim leva muito tempo para as pessoas entenderem né o que que é a falta de amor né que é a falta de amor é a falta do amor o que move o ser humano olha só que coisa maluca o que move o ser humano não é o amor é a falta dele porque a maioria fala assim o amor é sofrimento o amor não o amor não é sofrimento se você está vivendo na plena energia do amor não é sofrimento e as pessoas intitulam o amor como oh meu Deus o sofrimento entende como falta né porque entende como falta 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 em mim você preenche o que falta em mim é dor se falta é dor raras pessoas entendem cedo isso a gente vai entender isso na maturidade né mas muitos jovens é difícil é muito difícil a gente está sempre no amor impossível né o ser humano está sempre ali no amor impossível no amor que não pode ser manifestado seja lá por qual razão for e a gente passa a vida fazendo isso buscando isso a gente passa a vida falando de amor buscando amor mas assim a gente buscando a falta então a falta não é amor o amor é o preenchimento na verdade o amor é a força que agrega né se você está agregado você não tem falta mas faz parte da olha isso da assunto para a gente ficar horas e horas e horas conversando porque assim covid é um mudando saindo um por um uns minutos do amor covid é uma doença que envolve hoje gerou toda uma mudança no nosso comportamento a gente foi obrigado a se recolher né a gente se enrolou como um tapete nós vamos para dentro e aí a pessoa as pessoas em geral isso não é uma pessoa específica mas globalmente as pessoas vão para o mundo para comemorarem a vida delas que é o aniversário delas correndo risco de morte e percebe o quanto a dualidade é presente ela é muito presente então assim em tudo em tudo eu vou comemorar a minha vida num boteco correndo risco de pegar covid e morrer é né amor é a mesma coisa as pessoas vão viver o amor e estão na dor e estão na falta e é uma loucura isso e é uma loucura porque a pessoa acha que é o outro que vai dar o amor para ela é o outro é um complemento não é o outro que vai me dar amor se eu não tenho amor como é que eu vou querer que o outro eu vou atrair o que? uma pessoa que não tem amor também sim é mais do mesmo mas a gente pode construir o amor dá para construir o amor? eu conheço uma pessoa e você constrói o amor você aprende a amar olha eu acho que vai de como cada um acredita para mim o amor se constrói eu não acho que o amor nasce eu acho que o amor se constrói eu acho que aquilo que a gente chama de amor e que tem a ver com o corpo não tem nada a ver com o amor o amor não é corpo o amor é alma o amor para mim ele está ligado à aquilo que eu vejo em você de bom e de ruim então o amor para mim ele não é feito de encontros ele é feito de uma interação constante a gente vai para as nossas relações e não são relações são encontros para o encontro virar um relacionamento ele só vai virar um relacionamento se tiver algo além daquela força química que faz com que as pessoas se encontrem ou seja o lastro da amizade dos pontos em comum do você ter assunto para conversar com aquela pessoa é aí que o amor para mim começa então ele é construído porque assim você quer ver exemplos do que eu acho né lógico é sempre uma relação se fortalecer pessoas perderem pessoas é as pessoas perderem empregos o amor se fortalece não é no bem bom ele se fortalece na crise ele se fortalece no desafio pessoal dos envolvidos isso é amor mas o meu de menos no amor é o bem bom né e é tão bom quanto você viver o tempo inteiro você tem uma pessoa do seu lado o tempo todo e está tudo certo porque é uma amizade com muitas outras coisas e a gente é capaz de ter uma amiga ou um amigo amigos no geral por uma vida inteira você pode morar junto viver junto e você vai continuar tendo essa amizade né então assim é forte essa questão do amor eu acho que não é à toa que para mim o motivo pelo qual tudo existe é o amor então quando você atende uma pessoa para ouvir problema é óbvio que você ama o que você faz senão você não conseguiria atender essa pessoa uma vez falaram para mim assim olha você vai eu não lembro quem foi mas foi uma profissional falou assim olha você vai você vai ler o tarot por um período porque é um karma tá mas eu adoro o que eu faço eu amo puxar as orelhas das pessoas porque é para o bem não é para o mal eu não estou aconselhando para o mal se a pessoa vai fazer ou não é outra história porque ela vai ver se ela quer fazer e mudar a história dela mas eu amo o que eu faço eu amo o que eu faço quando eu fico um dia às vezes sem algum atendimento nossa eu falo assim gente onde vocês estão eita mas é por isso você é assim para trabalhar com pessoas você precisa amar o que você faz não tem outra forma porque dentro das nossas relações pessoais a gente só a gente sabe o tamanho do desafio que é né cada um sabe qual é o seu buraco cada um sabe o qual quem é desafiador seu pai, sua mãe, sua família, seu irmão quando a gente lida com o humano a gente lida com pessoas com luz e com sombra como a gente então se você não ama isso se você não ama essa interação se você não acha de verdade que você pode ajudar essa pessoa pode passar alguma coisa para essa pessoa passar algo para essa pessoa se você não gostar disso não amar isso você não consegue fazer porque já é difícil a gente lidar com família imagine você ter um dia a dia que você atende 3, 4 pessoas que tem problemas porque as pessoas procuram terapias porque elas tem questões elas não procuram terapias porque elas estão felizes elas não vão no terapeuta para paquerar o terapeuta elas vão ao terapeuta porque elas precisam de alguém para ajudá-las a compreender o momento delas e a gente Alguém de fora para ajudar a ver e enxergar Sim, e a gente não pode opinar a gente pode mostrar de uma forma racional de uma forma muitas vezes coerente aquilo que a pessoa precisa de elementos para tomar uma decisão e essa decisão ela é individual e intransferível então, além de tudo a gente tem que ter uma isenção que eu chamo de isenção amorosa que é isso você precisa estar isento e amoroso para ouvir, para acolher e assim, sendo apenas quem? uma alma olhando para outra alma parece piegas falar isso mas é exatamente assim que acontece um processo seja oracular ou seja terapêutico dentro de um consultório então assim eu vejo os oráculos como ferramentas terapêuticas e é isso o sigilo é o mesmo a ética é a mesma então assim é uma terapia tanto quanto uma terapia convencional e assim a gente está falando o tempo inteiro de crise como é que você vai falar de crise se não for com amor? porque se a pessoa sair pior do que ela chegou você está ferrado né? com certeza por isso que eu acho que o amor ele começa com o amor próprio aí ele começa naquilo que você faz então o amor está ali quando você levanta da cama de manhã para trabalhar se você não ama aquilo que você faz você vai ter um problema de saúde de doença então é aí a imunidade aí começa uma série de sintomas sim depressão aí vem sintomas aí chega num grau máximo depressão claro porque eu odeio minha vida não gosto de nada então estou depressivo é assim mas assim o amor ele faz ele é tudo ele é o começo ele é o meio ele é o fim como diria o Raul Seixas início, meio e fim é tudo é o motivo eu acho de verdade eu tenho isso muito forte dentro de mim sabe? que o amor é o motivo pelo qual Deus criou tudo sim e como está o planeta justamente porque as pessoas não amam como deveriam amar eu acho que a gente que as pessoas no geral se desconectaram a gente eu acho que assim o processo evolutivo ele é muito isso quando a gente vai ler as histórias enfim o processo como é que um povo leva a escrita para um outro lugar com guerra as pessoas conquistam desde esse processo de conquistas históricas que a gente está a conquista ela é uma violação da lei do amor porque ela é a imposição o amor impõe o amor aceita ao contrário então a gente eu acho que a gente chegou num ponto ruim mesmo de desamor de não aceitar o próximo até fiz um post hoje falando disso amor é começa com amor próprio aceitação também mas é alta aceitação eu tenho que me aceitar eu tenho que aceitar os meus defeitos e parar de projetar isso no outro não é porque a pessoa fez tal coisa que ela é tal coisa a gente agrega o tempo inteiro comportamentos a conceitos começa a julgar né a gente todo mundo eu faço você faz todo mundo faz e a gente chegou num ponto você tem que mudar a gente precisa do amor para isso a gente tem que ter um motivo para mudar e o motivo é o amor faz diferença né tipo assim você vai comprar roupa quando você está apaixonada você só compra roupa que está na moda que é colorida que é assim que veste sobre veste você vai se veste nela e você fica horas naquela loja muitas pessoas são assim quando você não tem um motivo você compra o que você precisa então assim ai minhas camisetas estão velhas vou lá comprar camiseta compro de vaciada não é para não precisar voltar na loja e comprar de novo eu sou uma pessoa que nem experimentar roupa gosto né então para mim tanto faz em qualquer momento que eu não gosto de experimentar roupa assim eu acho me incomoda ficar esperando enfim eu gosto de coisas muito práticas sempre foi assim mas a gente faz isso todo mundo vamos no shopping as amigas vamos no shopping juntos vamos o que que eu vou fazer eu preciso comprar uma bota mas por que que você tem que comprar uma bota porque eu tenho um aniversário mas que aniversário ah mas eu vou ver tal pessoa é assim eu acho que muito da diversão da nossa diversão de adolescência tem a ver com isso né com essa descoberta né a gente vai descobrindo as coisas a gente vai ficando cada vez mais é eu acho que mais emperequetadas mesmo a gente vai descobrindo né eu vejo umas coisas de de passado mesmo de foto do passado e falo meu Deus que perua hoje eu olho para ele e falo gente socorro cara camiseta e tuti de pulseira o cabelão que ainda hoje é grande mas assim cheio de maquiagem meu Deus e os amigos falavam é toda patricinha um dia via e vira perua hoje eu não virei mas assim né era muito isso ainda hoje é assim porque esses termos todos que a gente usava hoje a gente não usa mais hoje tudo mudou hoje é muito diferente do que era antes porque isso era bullying o tempo inteiro né sim o tempo todo mas para a época foi divertido foi nossa foi esses dias que que foi que alguém postou alguém postou alguma coisa essas coisas de grupos de velharias né de casarões as mais antigas que eu adoro então assim vira e mexe alguém posta foto de show eu olho e falo nossa não o show dos stones na praia de copacabana nos anos 2000 já tinha um milhão e meio de pessoas eu olhei e falei Thiago gente eu tava no reveillon de 1999 na praia de copacabana o ano que eu fui ver o do rio foi aquele da virada do milênio tinha três milhões de pessoas é um negócio que não dá nem para descrever a emoção que é aquilo e é um negócio tão besta né fogos mas é uma virada ia passar sair de 1999 para 2000 era uma nossa onde que tinha falado que tudo ia parar também né todas essas sim eu me dividi despedi dos meus pais se eu não voltar eu amo eu falei isso se eu não voltar eu amo vocês mas eu tenho certeza de que eu vou estar muito feliz porque um dos meus sonhos é viver o reveillon no rio de janeiro entendeu e era uma coisa de amor né aquele grupo de amigas sobre um rio próximo aquela coisa forte né e amor nós éramos em sete ainda por cima você imagina passar um reveillon de 99 para 2000 no rio de janeiro em sete mulheres olha o que foi essa número místico é né e assim foi muito legal e assim isso é isso faz parte da energia amorosa que a gente tem com os amigos também com todos os amigos sim né e é é legal é muito legal toda essa visão nossa a luz quase que toda a fase né porque são fases de tempos em tempos tem algumas viradas né que a gente a gente passa então a gente quando olha para trás fala assim olha e aí você vai identificando onde que você se amou mais onde você se amou menos onde você né fez mais para os outros ou fez menos né e onde você se colocou todo esse tempo sim e aí quando você folheia um álbum né de fotos principalmente você fala olha nossa vem alguns fragmentos de memórias para falar assim olha foi bom não foi vem tudo certinho eu e a gente e assim é interessante porque é bem uma história recortada né quando a gente se a gente fosse fazer se a gente fosse seguir né o que a nossa é o que a menina fazia lá atrás era muito isso era a gente construía cuidadosamente a nossa a nossa caminhada repletas de memórias porque a gente tinha diários a gente tinha scrapbook a gente tinha as agendas né e assim é em algum momento é um processo até ritualístico a gente se libertar disso tudo porque isso tudo era a memória materializou a gente materializou a memória ao ponto de pegar um papelzinho de bala que tá na agenda e lembrar o que que tinha a ver com aquele papelzinho a gente guardava tudo e assim tudo isso por quê? porque eram momentos de amor mesmo era um negócio muito forte aquilo ali hoje não tem mas não é mais assim imagina a gente não teria nem o ingresso do cinema você porque era o ticket que você foi com algumas amigas ou você conheceu alguém então você tem todas aquelas memórias nas caixinhas olha papel de bombom né eu tinha aquelas agendas que não fechavam né aí depois de um determinado tempo eu achei que era de bom tom comprar cadernos porque eram tantas coisas que eu tinha para escrever sobre aquelas pessoas sobre aqueles momentos aí um dia os cadernos mas assim os cadernos já não tinha mais as coisas coladas mas assim isso tudo isso é a energia amorosa isso é a energia amorosa fazendo o caminho dela na nossa vida é muito forte isso porque assim foi uma geração inteira que fez hoje eu não sei como é as crianças que eu conheci as adolescentes que eu conheço não tem essa questão porque tem essa coisa de guardar e-mail né ai guarda e-mail guarda conversa tira print screen é diferente do que era a energia é a mesma mas a forma de manifestação é outra mas nossa nossa é a energia do amor porque tudo era amor a gente não guardava coisa ruim a gente não guardava o papel que o menino deu para a gente quando brigou com a gente não era só coisa boa hoje não naquele tempo nossa era olha eu tinha umas agendas cheias de poesia já agendas antigas que eu ia anotando frases os memes de hoje já eram frases das minhas agendas então conforme o dia o que eu vivia naquele dia eu botava uma frase no diário que dizia tudo aquela frase da agenda então eu passava horas olhando aquilo às vezes duas três horas estudava já pegava um embalo de escrever o que vivi na escola porque era uma loucura era assim vidas e vidas um dia né você eu punho o papel tinha tinha também o diário mas como eu sabia tocar violão o que que eu fazia música eu pegava músicas tocava músicas que fizessem sentido naquele momento naquela emoção que eu estava então às vezes era música de dor de cotovelo né que a gente fala horas de dor de cotovelo horas de vários tipos de música então eu pegava o violão e ficava tocando olha só então era energia de amor então assim isso é a energia do amor o que o que mantém viva a nossa história é a energia do amor é por isso que não dá eu aprendi isso depois com os mentores a gente quando vai para um lugar a gente quer tirar foto de tudo mas a gente não quer tirar foto dos lugares só a gente quer tirar foto nossa nos lugares né no lugar da namorada enfim da pessoa que está com a gente ou da família e aí quando a gente termina a relação por alguma razão a pessoa morre ou a relação termina aquelas memórias de amor elas possam ser dor porque você vai olhar aquele negócio e vai falar assim puxa era um negócio tão legal e não é mais porque a pessoa não está porque depois filho da mãe fez isso comigo ou filha da mãe me traiu com o outro coloca isso num álbum de casamento nossa então é isso você gasta fortuna num casamento que e as fotos do casamento olha eu até que tive muitas fotos do meu álbum porque eu estava uma noiva muito bonita muitas fotos e eu sozinha tinha com o meu ex mas foi muito é muito interessante eu abro o álbum a primeira foto quem é? sou eu de noiva depois é bem próxima depois é eu sozinha de noiva então é interessante isso então é teve amor? sim teve amor teve mas pra mim essas fotos não vem dor por quê? porque eu fui colocada em primeiro lugar então sim mas não é o que acontece com a maioria das pessoas exatamente ainda mais nossa e aí assim olha são muitas histórias né você pega o álbum de foto do casamento casamento terminou você faz o que com o álbum? você faz o que com o álbum? você teve a benção de ter fotos suas mas aí a maioria das pessoas não tem tem aquelas fotos de família a maior parte das fotos de casamento são aquelas fotos de família e antigamente tinha todo aquele ensaio fotográfico né as fotos aquelas coisas então assim era de um outro tempo né hoje não é mais assim eu acho só pra quem tá no acho que no tradicional mas hoje em dia as pessoas também não tem essa coisa ritualística que a nossa geração tinha e os mais antigos tinham mais ainda e aí você faz o que com aquele álbum? a atual mulher odeia a ex você tem um álbum que tem na sua ex então assim é um estresse então essa energia de amor acaba virando o que é? não fica pra mulher nunca vi um álbum de casamento ficar pro homem né ah eu já vi vários já vi vários é? é é paguei paguei vai levar entendeu? e assim mas é normal isso acontecer né porque as pessoas terminam e a gente tem uma eu acho que o nosso ponto é a necessidade de eterno que a gente tem a gente tem uma necessidade de viver o eterno o tempo todo e assim é eterno enquanto dure como dizia já o início de Moraes porque enquanto você tá vivendo você não tá pensando se vai acabar ou não e não é pra pensar mesmo é pra viver o hoje viver o momento o momento sim mas o nosso senso de eternidade ele pede pra que a gente pense naquilo como algo eterno não é eterno nada é na terra tudo tem prazo de validade mesmo né mas assim é interessante que a gente observa a energia do amor ela tá presente o tempo inteiro inteiro nas mínimas coisas a gente consegue observar e essa energia é o que faz a gente viver porque a gente não vive por desamor a gente vive pra amar a gente vive porque a gente se ama a gente vive porque a gente ama a família enfim a gente vive porque a gente ama a vida né quando a gente não ama a gente vai ter uma questão de doença mais séria envolvida aí mas o amor tá presente em tudo é muito interessante isso é muito interessante é muito 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 porque a gente fica preso né muitas vezes porque a gente alimenta a gente bota uma energia incrível em termos de quantidade em cima de uma história mesmo né então assim você pega aquela história que pode vir a ser história ela ainda não é uma história ela ainda é um encontro e aí bota energia bota energia bota energia aquilo explode aquilo acontece de tanta energia que a gente botou e aí é sério isso viu que eu pelo menos vejo como dessa forma a realidade aquilo que você vive na sua vida você pensou em algum momento você pensou com certeza sim você quando pensa materializa né sim então acho que assim precisamos pensar em coisas boas o que que você quer pra daqui um ano na sua vida aliás o que que você quer pra daqui um ano na sua vida o que que eu quero daqui um ano na minha vida estar numa casa namorando o que mais que eu quero é eu sou feliz eu não posso reclamar não eu sou feliz todas as coisas que eu passei tudo que eu vivenciei eu sou feliz mesmo assim a perna do meu pai recentemente eu sou feliz porque eu fiz o que eu tinha que fazer em relação a ele então eu não tenho peso sabe não tenho dor não tenho peso eu sei que tá num lugar bom então assim pra mim tá tranquilo então podemos aí você fala assim oi? podemos o que? exatamente exatamente então eu quero tudo de bom tá, muito bom é isso é pensar o que que é porque vem então é pensar conscientemente o que que é esse é o amor sim o amor que traz esse é o ano né esse é o esse é o é um ano bacana pra gente pensar e elaborar o que a gente quer pra gente e qual o que você acha qual que é o bom falamos de amor um amor bom e qual o pior amor é aquele que tem a dor é isso? eu eu não vou chamar de pior eu acho que é o outro lado a gente vive no dual né então a a falta de amor aquilo que impede o amor de vibrar e de acontecer é que pra mim é o que a gente tem que aprender a lidar então a gente tem um conceito aqui que assim a gente entende a gente muitos de nós que a gente primeiro identifica o que a gente não quer pra depois identificar o que a gente quer mentira mentira eu acho que a gente não chega do nada no tudo eu acho que a gente esvazia o que a gente não quer porque identifica o que não quer e aí você começa de novo na direção daquilo que você quer porque quando a gente entra na dor por exemplo é vou dar um exemplo que a gente faz nós humanos todos fazemos com muita frequência fulano me lembra fulano conhece uma pessoa na fila do banco nossa tal pessoa me lembra tal pessoa quando a gente lembra de algo do passado a gente traz algo do passado pro aqui e agora a gente contamina o nosso aqui e agora porque a gente precisa ficar no hoje o passado já foi não faz sentido trazer o passado e a gente começa relacionamentos muitas vezes comparando com o passado então aquelas pessoas que tem todo um potencial incrível de começarem um relacionamento novo com a gente na nossa vida elas já são desconstruídas de cara porque quando a gente compara a gente já contamina e aí a gente não vai viver o amor a gente vai viver a falta dele porque esse que é o passado muitas vezes é falta então eu acho que o ponto é que tudo para mim é amor ou a falta dele se a gente está na falta a gente não vai preencher porque a falta é uma ilusão a falta para mim é a falta de mim se eu me sinto carente eu estou sentindo eu estou escapando de mim eu não estou indo para dentro de mim eu estou buscando fora de mim nada está fora tudo tem que estar dentro então quando eu olho para você por exemplo faz de conta que você é um homem eu falo assim eu sinto a falta do homem que você é eu por que eu estou sentindo falta fora né eu tenho que ir para dentro de mim aí quando eu vou para dentro de mim eu identifico que essa falta é uma ilusão porque quando eu projeto a falta em você eu fico esperando que você preenche e preencha algo em mim você não vai preencher porque não falta nada então aí para mim está a pegadinha o amor ele é amor e aceitação estão juntos para mim é estar junto eu aceito você, eu amo você, eu respeito você e está tudo certo, eu admiro você isso é uma coisa aí assim né é ah não gosto porque faz isso comigo ah não gosto porque tem isso então não amo amor é incondicional sempre mas a gente está aprendendo então a gente ainda é condicionado a algumas coisas a gente ainda acha principalmente com os seres humanos principalmente com os seres humanos sim porque se você em relação a algum animal ele vai fazer alguma coisa errada você vai lá você vai acabar entendendo e perdoando o ser humano você não vai fazer isso e digo mais o ser humano em categorias o ser humano amigos você perdoa você aceita tem um tipo de relacionamento um tipo de amor né quando chega na nossa família já não tem a gente não tem a gente é intratável com a família a gente não é intratável com os amigos o ser humano no geral né é lógico que a gente está generalizando é lógico que todo mundo já viveu isso em algum momento outro momento em graus maiores ou menores mas assim a gente tem questões de aceitação em relação a família por isso que eu falo a gente tem que aceitar a gente se você é diferente da sua família palmas para você você não está tão preso no sistema mas o fato de você não ser igual a eles não dá a você nem a mim né o direito de querer julgar o outro porque sabe o que acontece eu acho que no amor não tem melhor ou pior no amor tem tudo junto é tudo junto então assim não é um desconhecido que vai gerar um estrago na nossa vida é alguém que a gente amou ama as piores dores são essas então aí é porque não tem amor ali não tem então eu acho que para mim o ponto é o desamor é a capacidade de geração de desamor na nossa vida eu recentemente andei falando com os alunos enfim com uma série de pessoas para trabalharem isso remover o desamor da sua visão remover o desamor da sua visão em relação a sua família a sua visão em relação ao seu dinheiro o dinheiro que entra na sua vida o dinheiro que sai se você odeia gastar dinheiro para pagar a conta você não gosta de ter dinheiro para receber porque é a mesma lei é ir de volta é sempre ir de volta é sempre a mesma coisa e assim a energia muda 100% se você tirar ou dissolver o desamor do olhar em relação a tudo porque é uma questão de percepção eu posso olhar no meio vazio ou meio cheio eu posso olhar como algo que eu posso dizer para você assim você me traiu mas eu posso dizer de um outro jeito eu posso dizer eu me senti traída por você porque eu confiei em você eu ver eu confiei eu gerei expectativa e você não cumpriu aquilo que me disse que ia cumprir não é o que sobre o outro é sempre a gente então eu acho que o amor ele é muito isso porque se a gente observar tem pessoas que entram e saem de relacionamentos o tempo inteiro sem nenhum tipo de sofrimento e são pessoas amigáveis são pessoas que tem amizade com as pessoas com as quais elas se relacionaram e outras pessoas nunca mais nem ouviram falar dos namorados dos ex-namorados e tudo mais e assim eu acho que é sempre importante a gente tem um olhar amoroso mesmo em relação àquela pessoa que é teoricamente não foi tão legal assim com você diferente que tem uma certa rixa alguma coisa assim né a gente não sabe o que tem naquela história se a gente avalia eu já me entendo sabe muito claro acho que a gente andou vendo tantas coisas nesse período né de maldade de crueldade que isso não eu assim não consigo conceber uma pessoa que não tenha sido tocada por tudo que a gente tem vivido em termos de mundo aí nessa pandemia toda tem situações que se você olha pontualmente o negócio é de um jeito mas se você olha aquilo dentro de um contexto você vai entender a origem daquela dor a origem do porquê que aquela pessoa teve aquele comportamento as pessoas não nascem mais as pessoas são frutos de escolhas equivocadas de outras pessoas sim e assim é complexo porque a gente tem uma sociedade que julga tudo o tempo inteiro e a gente faz isso o tempo inteiro né é assim só pelo amor não há outro jeito e que nem em um casamento num casamento né ai mas eu conheço a pessoa você casou você conhece a pessoa de repente ela tem algumas atitudes e fala nossa mas não é a pessoa com que eu casei nossa a gente se amava tanto será que era amor? é então a gente só vai saber de verdade o que tem quando a gente vai conviver sim vai morar com a pessoa vai conviver todos os dias pra você ver o que é que você sente como que é isso e de vez em quando é que ai é o amor o amor num relacionamento né oi? é que é o que eu falo que é o que eu falo é muito diferente os encontros dos relacionamentos você quer ver uma pessoa pirar você quer pirar uma pessoa é você no meio de uma relação de encontros ou seja uma vez por semana uma vez a cada 15 dias são encontros você chamar quem está sendo vivido de relação o outro ou a outra não importa pira porque na concepção dessa pessoa não existe relação porque relação é igual a sinônimo de cobrança olha que ponto a gente chegou né da sociedade e na verdade é muito simples quando a gente está o ser está vivendo em encontros o ser não está comprometido com a responsabilidade de viver o seu melhor ele quer viver o prazer ela quer viver o prazer não importa é assim é o prazer o que está em jogo ali é o prazer é o corpo é o sexo é a boa comida é a bebida é a diversão é a cumplicidade num relacionamento não é assim você tem outras atribuições dentro da relação você tem sim uma coisa de incluir a inclusão o encontro ele não tem a inclusão o relacionamento tem é natural você viajar com a sua família e lembrar do seu relacionamento e comprar alguma coisa e trazer pra pessoa e ligar e querer falar encontro não tem isso então assim o encontro talvez não tenha ainda é bem o dois de copas no tarum o dois de copas ele não ele não se define ainda como um namoro ele não tem a celebração do amor ele é um encontro que pode ser inclusive uma retomada de uma relação do passado não é uma reconciliação é um encontro agora quando a gente vai pro três de copas que a celebração aí sim opa acho que estou apaixonado por você aí já mudou mas é isso a gente precisa aprender eu faço atendimentos num site então é muito interessante porque a pessoa principalmente as mulheres né elas escrevem assim ai como está o meu relacionamento ai eu ai a primeira pergunta que eu faço mas você está namorando ou você está ficando com a pessoa ah não não eu estou ficando então não é um relacionamento é um encontro como você está falando é um encontro sim mas perguntam como se fosse já estivesse assim você sente que já estão casados e ai quando você vai tirando as cartas você nossa mas a pessoa não está tão assim dentro disso então não é um relacionamento ai a não eu só estou ficando com a pessoa ah então assim muitas pessoas o fato de você encontrar algumas vezes já chama de relacionamento e não é relacionamento é muito mais é porque precisa de um tempo né é no decorrer do tempo que acontece não é não é porque assim relacionamento ele tem encontros mas ele não é feito de encontros ele tem que ter algo mais eu acho que é bem que são os pontos em comum mesmo é e a lealdade que a gente sente né é uma coisa de aqui é seguro pra eu botar as minhas armas no chão é também isso né eu boto as minhas armas no chão eu não preciso subir o muro de Berlim eu posso deixar as armas no chão porque eu estou me sentindo confortável e o ponto é que as relações muito malucas muito fortes né que a gente tem assim é que a gente percebe que as duas ou os dois tem essa conexão de sei lá não sei nem dar o nome mas que é muito intenso muito forte não necessariamente é um sinônimo de estabilidade porque precisa ter um fator durabilidade um fator estabilidade porque senão a própria relação ela vai pegar fogo e ela vai se xinguir com o tempo então vai durar o que três meses quatro meses e aí é uma paixão né é e aí é porque é um outro tipo de relacionamento não é uma relação para uma vida inteira é uma relação que tem um propósito sabe quando a gente vê isso muito comum acontecer entre dois dois relacionamentos muito fortes onde teve traição no primeiro às vezes a pessoa foi preterida rejeitada traída vai vir uma pessoa ponte com essa energia de paixão de loucura para quebrar a dor do outro relacionamento a espiritualidade alguém tem que aprender alguma coisa aí vem os aprendizados aí depois a hora que aprende está pronto de novo para viver uma relação mais calma mas enquanto a gente sente essa vontade né o ser humano sente essa vontade de viver frio na barriga é paixão é animal isso não está ligado ao amor está ligado à expressão da sexualidade que é importante é legal e está tudo certo mas está muito longe do que é uma relação movida pelo amor né a gente está muito muito baseada nessa sociedade inteira ela é baseada na falta e na dualidade aquilo que eu falei antes a gente vai comemorar a vida com risco de morte e eu acho que isso eu vou chamar alguém para vou ver aí alguma pessoa para falar o que que ela acha do amor agora vai debandar muita gente né porque quando você fala assim vou chamar você para vir e a pessoa vum as pessoas acabam sumindo né então para a pessoa falar o que que é o amor para ela primeiro eu vou tentar essa pessoa aqui se você não quiser aceitar você fique à vontade de de recusar o convite que dá para chamar mais mais são duas pessoas que dá para chamar né então vamos ver se essa pessoa vai aceitar se não eu passo para uma outra pessoa sem problema nenhum eu já vi que já debandou algumas pessoas daí né então vamos ver se essa pessoa vai entrar se não vai aparecer aqui embaixo que a pessoa recusou mas sem problema você vai dar seu depoimento o amor o que é para você se você concorda já debandou quem eu convidei já debandou então vamos convidar uma outra interessante como as pessoas fogem não querem aparecer mas gente vocês não põe pergunta para gente eu tenho que chamar vocês para vir ao vivo aqui a cores vamos ver se vai vir mais essa pessoa que eu convidei se vai aceitar estou esperando você estou esperando você você vai aceitar vamos ver é eu acho que hoje o pessoal está com frio está com frio está muito frio aí para os seus lados recusou a pessoa recusou eu sinto muito vou tentar tentar você aqui vamos ver vamos ver se você vai aceitar vamos ver daqui a pouco aparece se a recusou ou não gente amor é tudo de bom vocês tem que mudar a maneira de ver de enxergar de fazer e tudo mais recusou essa também opa eu vou tentar de novo essa outra que eu chamei que tinha sumido e que voltou vamos ver vamos ver se você não quer você recusa também tá gente é só para vocês dar a opinião de vocês vocês participar com a gente é um bate e volta muito legal porque nós pusemos várias falamos de várias posições do amor o amor de relacionamento amor de mãe pai né nossa eu convidei mas as pessoas esquisito gente parece que o convite vai e volta mas tudo bem a coisa de mercúrio né mercúrio nesse período tá tenso oi coisa de mercúrio retrógrano então vai e volta né logo mais mais uma semana e a gente tá um pouquinho mais a gente tá livre perguntei sem problema ninguém vai querer porque todas as pessoas que entraram eu convidei e elas recusaram então não tem problema gente fica em paz fica tranquilo sem problema nenhum né o importante é a gente estar bem com a gente mesmo a gente ter se amar né fazer as coisas para a gente né e não tem nenhum problema é de viver as coisas que quer se viver sim a gente tá aqui para ser feliz a gente não tá aqui para sofrer não a gente tá aqui para aprender umas coisinhas aqui a gente tem que aprender né a gente aqui tá para aprender também né então entrou uma pessoa aí agora vamos ver deixa eu ver já saiu também vamos ver essa outra pessoa tô convidando você para você falar um oi e falar o que é o amor para você se você não quiser você pode recusar é a última pessoa que eu vou tentar convidar livre-arbítrio você escolhe né vamos ver mulherada toda não quis então vamos ver se essa pessoa vai aceitar acho que tá demorando ah ó desculpa minha net está caindo gratidão Gabriel pelo menos você colocou uma justificativa gratidão gratidão se vocês tiverem que vocês estão vocês estão aí online se vocês tiverem alguma pergunta tá que queiram fazer para a gente vocês podem fazer que a gente responde que a gente está nos últimos deixa eu ver mais uns cinco cinco minutinhos dez minutinhos de live tá gente e aí a gente pode responder para você e você Gabriel então escreve aí o que é o amor para você é uma coisa séria não é sério é uma coisa leve é uma coisa pesada o que é o amor para você quem quiser colocar a sua opinião o que é o amor esteja a vontade de escrever ok gente Fala Liliane hoje está mais lento mesmo você tem hora que fica muito atrasada eu ouço você mas o sync está completamente fora da imagem e olha que eu coloquei minha internet agora eu tenho duzentos mega nossa poderosa você tem uma promoção boa eu falei opa vamos nessa poderosa o ponto é que eu acho que mercurio não está facilitando a nossa vida mas tudo bem não está mas também também eu não estou facilitando a vida dele porque eu estou fazendo as minhas coisas e olha lá Gabriel amor para mim é difícil de explicar só ocorre e não tem preconceitos muito bom gostei Gabriel participe mais das nossas lives tá eu estou aqui todas as quartas-feiras cada vez com um tema um assunto uma pessoa tá diferente nossa gostei gostei da explicação dele é é isso amor é isso sim amor a gente sente né sente amor está no coração exatamente e nesse livrinho aqui deixa eu ver ela põe o dragão como um sendo o amor né o amor é um amor é um dragão que canta o amor canta quando ouvimos e falamos com identificação e empatia estamos trocando muito mais do que pensamentos racionais o diálogo do amor tem uma harmonia que restaura esperança no espírito magoado essa canção de amor contudo provém tanto da cabeça como do coração para compor canções nas quais o amor possa expressar seu poder de cura não precisamos da mente de um gênio nem a moralidade de um santo mas precisamos de certas artes que são aprendidas com facilidade com um pouco de esforço e um coração aberto o terapeuta do amor pode oferecer mensagens que afastam os medos recuperam o sentido e criam alternativas eu acho que é o que eu fazia com o violão né sim eu ia buscar canções que representassem aquele momento vivido de amor do que fosse e através da música que é um tratamento terapêutico mas eu tinha 17 anos e na época eu nem sabia que era isso né eu fazia um tipo de terapia comigo mesmo através da música que seria musicoterapia olha é muito interessante você toma consciência de algumas coisas né eu tinha Renato Russo eu não precisava de música eu tinha Renato Russo Renato Russo era o poeta encarnado tinha tudo naquelas letras aquelas letras eram feitas pra mim né menina super ainda ainda longe da adolescência mas assim eram todas feitas pra mim eu falava gente como na época eu já falava como pode escrever coisas que tem tanto a ver comigo olha isso até hoje tem até hoje sim mas se você for analisar algumas letras de músicas é justamente isso sim ontem eu tava você se enquadra né sim ontem eu vi uma moça um perfil de uma moça achei tão interessante porque eu aprendi coisas que eu não sabia ali ontem é ela faz um vídeo ela tem um trabalho que ela faz um vídeo sobre uma música então a pessoa o artista tá cantando e ela tá a imagem dela ali séria fixa e todo o GC o gerador de caracteres explicando a história daquela música achei aquilo tão legal porque tinha coisa que eu conhecia já flor de nis de javan mas ela tava falando sobre o vento no litoral que falou de legião eu lembrei e eu falei nossa eu nunca soube então você vê a gente veste a música eu vestia a música tinha tudo a ver com o que eu vivia em várias letras ali eu acho que a maneira como ele escreve é lembra a minha vida assim como a de muitas pessoas né mas não necessariamente a intenção foi lembrar a vida de alguém às vezes é falar sobre um processo pavoroso horroroso de outra pessoa que não tem nada a ver com a gente mas muito interessante isso então no meu tempo a gente tinha o Renato Russo que explicava tudo eu botava eu falava das pessoas isso gente vital coisa olha a música e eu lia a música e também amor amor porque a própria inspiração criativa ela é uma manifestação da mãe divina não é uma manifestação de amor da mãe divina sim sim com certeza muito lindo então deixe uma mensagem final deixe olha eu só vou encerrar falando de novo essa questão do amor o mais importante da vida é aquilo que a gente sente é a vida ela é feita de fato para ser sentida eu aprendi isso recentemente com uma pessoa querida a vida ela é feita para ser sentida ela não é feita para ser pensada assim como o amor o amor não está na cabeça o amor está no coração o amor está no sentir que a gente tem em relação a tudo então quando por exemplo a gente entra num lugar e a gente tem uma sensação boa de calor no corpo de calorzinho significa que é um negócio bom para a gente se a gente tem uma sensação esquisita de ai não estou me sentindo confortável é um lugar que não é bom então é esse termômetro essa bússola emocional que a gente precisa ter ativado na nossa vida para a gente ser feliz então é começar a prestar atenção nas coisas que fazem você se sentir bem e ter mais dessas coisas com você então se você sabe que você gosta do sorvete vai tomar sorvete sempre né se você sabe que você gosta de sol vai tomar sol sempre não precisa ir para o clube e não precisa bota a cara para fora da janela da sua casa sente o sol no rosto sente o calor do sol entrando no seu corpo a gente está aqui com as sensações esse que é o objetivo né o Gabriel escreveu na música sentimos coisa mesmo quando não tivemos nenhuma experiência com aquilo é mágico isso é verdade minha gata acabou de desligar a minha luz aqui não mas parece que você está agora numa igreja então eu estou achando ótimo você viu que interessante ela pulou e desligou tudo eu falei tudo bem tudo ok então Gabriel concordo com você é exatamente isso e eu acho que essa magia que a gente tem é justamente a magia da energia divina agindo em nós eu chamo a energia divina de mãe divina por isso que eu falo mãe porque para mim tem muito a ver com o útero e quem tem o útero é o feminino por isso que eu que eu falo mãe divina mas é a energia da criação da criatividade da inspiração mexe ao ponto da gente se sentir em casa parece que é feito para gente é muito louco isso e eu acho que as nossas experiências de troca também com as pessoas tem a ver com isso as pessoas que a gente tem afinidades são pessoas que são parecidas que viveram experiências a gente se identifica no encanador e também no amor é muito comum pessoas se unirem para se defenderem juntas de alguma coisa elas se odeiam mas quando existe um inimigo em comum elas se unem é muito louco o mecanismo do amor na nossa vida a gente faz qualquer coisa por amor é fato né é verdade obrigada por participar Gabriel muito gratidão Gabriel participe mais vezes e gente gratidão Eliane por você ter participado ainda nós temos mais uma live né mês que vem né gratidão e vamos ver o tema que a gente vai pôr em discussão para as pessoas ver se pessoas que não não essa gosta de ficar aqui pessoas que gostaria de participar ao vivo com a gente e dar as suas opiniões também sim né prazer como sempre gratidão tá e até mais até amanhã até amanhã até amanhã amanhã espero que sim espero que sim até amanhã gratidão beijo tchau 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 gente